Paz e vida, Amazonas! Aqui no Novo Israel, a unidade de pronto-atendimento, que deveria ter sido entregue dois anos atrás, mas até as placas da obra já foram removidas e o contrato com a construtora foi rescindido. A obra está assim, parada e trancada. Enquanto isso, você sofre nas filas das outras unidades de saúde. Isto é uma vergonha. Vamos mudar esse quadro, essa triste realidade. Vote Marcel Alexandre, 15144, deputado, Eduardo Braga, 15, governador.